Sempre muito bem produzido, pense, pense no macho vaidoso, sabe o vaidoso, olha aí meu companheiro Ah, ele tirou o brejo, tirou, tem um amarrotado na camisa E aí pessoal, vamos cumprimentar as autoridades aqui, em seu nome, deputado Márcio Miranda Prefeitos, vereadores, secretários, tanta gente, dizer assim deputado, transamazônica Pra quem não conhece, o Pará é um continente, viu gente, precisa rodar esse estado E o deputado tem feito isso, e assim deputado, o que eu tenho dito é o seguinte A política é uma ferramenta única que o povo brasileiro tem Que quando bem usado desenvolve a qualidade de vida de todo o nosso povo, de toda a nossa gente E é isso que o senhor tem feito, deputado Pegado o seu mandato, transformado numa ferramenta capaz de melhorar a vida Do povo do estado do Pará, dos 144 municípios, parabéns Que Deus abençoe o senhor Um abraço, que o Pará cresça, que a gente se desenvolva Um abraço Aí prefeito Alexandre, vou chamar o prefeito lá de Juruti Um dos maiores festivais que tem peixe grande Festival das tribos Muito lindo Alô meu prefeito Chega aqui pra dar o seu alô, seu agradecimento Ele tá chamando alguém ali Não sei se é uma índia Gostei foi do peixe frito que ele botou pra rodar pra mim Só sai zonzo de lado Pense no boião pesado Eita, olha que lixo, olha que lixo é bom ali, meu pai Boa noite a todos Queria também convidar o prefeito Chico Faia e o prefeito do Jair Láderes Eita, nós estamos com passagem de logo mais às 21 horas E pedimos pra deixar uma palavra aqui Nós temos que viajar às 21 horas, pedimos pra dar uma palavra aqui Bom, peraí, isso aqui é inédito, nunca vi É verdade, nunca vi Então quero te parabenizar pela cultura republicana Você sabe que eu sou de PT E nem por isso esqueceu do nosso município Nós certamente somos amigos, né? Isso, exatamente Por saber agradecer Muito bem Então, em nome do senhor Chico E ao rodar a palavra aqui O prefeito Chico e o prefeito do Jair Láderes No nosso município Queremos agradecer pelos benefícios Que o senhor tá indicando E eu não pedi Você sabe disso, né? Na verdade, eu achava que não tinha nada E mais de uma vez eu queria agradecer O senhor não olhou a cor do partido Então, obrigado Em nome do povo Juruti E quero também Inclusive, no mandato anterior Tem uma patrulha agrícola Que já foi para o Juruti E mais de 300 mil reais De indicação de emenda impositiva Exatamente isso Para o Juruti, muito obrigado de coração Quero agradecer também a Renice Que na condição do secretário do Esporte do Aze Nos dê o apoio Desde o ano passado para o festival do Juruti E aproveitar para convidá-lo E convidar todos os demais Que dia 28 agora no Júlio Temos a grande festa do Tribal E o Juruti O grande festival do Instituto do Juruti Quero convidar todos Para finalizar Viu, Patrícia? Existe aí Para finalizar, agradecer também Ao governador do Estado Que nós estivemos hoje pela manhã Recebendo outros benefícios Mais uma vez também Eu considero uma postura republicana Que não instalou nenhum partido Essa é a nossa município Uma criatura para a Guarda Municipal Uma para o item no trânsito E mais duas motos E mais essa ambulância E computadores, né? E o mais do que der Muito obrigado pela nossa Que damos atenção Aí os nossos eventos Todos juntos Parabéns, meu irmão Porque aqui é assim Não tem esse negócio de partido Todos são paraenses Todos estão no...